Tem informações sobre a investigação do acidente com o hino de turismo, essas seis né Natália, porque teve aquele corpo daquela idosa que estava desaparecido e que a gente mostrou aqui inclusive no comecinho do jornal que foi encontrado no sábado que estava submerso. Então inicialmente eram cinco mortes, passaram para seis mortes. Natália, essa investigação vai continuar porque inclusive na reportagem que a gente trouxe sua, tem um áudio do motorista que está rodando e esse áudio preocupa porque ele diz que estaria sem freio né, ou sem um dos freios né Natália. Pois é Manoela, a expectativa é para que esse motorista venha até a delegacia prestar um depoimento formal. Até um vídeo, aliás dois vídeos foram divulgados pela própria delegacia, onde o motorista aparece na cama do hospital, conversando com os policiais, tudo foi gravado, mas ele é considerado meio informal né. Isso precisa ser feito principalmente dentro da delegacia, ele deve vir aqui assim que receber alta médica, que tiver bem de saúde para poder prestar esse depoimento, para esclarecer tudo isso, esclarecer o envio dessa mensagem para um grupo de WhatsApp, onde alguns colegas motoristas de ônibus também estavam, onde ele alega que o ônibus estava com problema nos freios, acaba aí confrontando com a informação da própria empresa, que diz que não, que estava tudo certinho, que todos os ônibus são avaliados antes das viagens, tudo é monitorado de perto, que o ônibus não tinha nenhum problema. Quem é que está com a razão nesse caso, né? Então ele precisa vir aqui para contar o que aconteceu, porque às vezes o problema pode ter aparecido neste trajeto São Paulo-Brasília. Estava chovendo demais, ele fala isso no áudio também. A delegada responsável pela investigação até tinha agendado uma entrevista com a gente, mas ainda não apareceu. Em outras entrevistas ela já disse que já solicitou uma perícia no ônibus para identificar justamente isso, se os freios estavam com problema, porque é uma perícia que é feita em caso de acidentes, mas nesse caso, com o áudio do motorista, ela já solicitou uma nova perícia nos freios, né? Nessa parte que envolve a manutenção do ônibus para entender se houve algum problema nesse sentido. E aí, claro, o procedimento aí prossegue com a investigação para identificar quem são os culpados, o que realmente aconteceu, se cabe indenização para essas famílias. A empresa, como eu disse na reportagem que passou mais cedo, está bancando aí todos os gastos que os familiares estão tendo com o velório, né? Com o trajeto de outros familiares que querem acompanhar velório e enterro, mas só isso não basta, né? A gente sabe que essas famílias precisam ser indenizadas. A gente tem o áudio da delegada ou do motorista, Maristela? Do motorista? Vamos ouvir então o que o motorista diz. Observação, muita chuva. O carro está com um problema de freio, freando só um lado. Então a gente está indo mais no sapatinho aí, para evitar transtorno maiores. E que não fique jogado ao léu, né, Manuela? Que realmente seja uma investigação séria, que os culpados sejam punidos, afinal foram seis famílias. E o que chama a atenção é que a sexta vítima, ela foi encontrada depois que a filha deu por falta dela, né? Percebeu que a mãe não chegava em casa, porque se não fosse essa filha desesperada, provavelmente essa mulher nem teria sido encontrada, né? Imagina se essa mãe fosse fazer uma surpresa, por exemplo, se essa filha não estivesse esperando por essa mãe. Ficaria lá, né, Natália? Meu Deus do céu. Que desespero imaginar isso, que aquele corpo estava lá de baixo ali, ninguém tinha visto, né? Agora sim, não pode ser deixado ali jogado ao léu, tem que ser investigado. Por que esse motorista seguiu viagem e se esse ônibus já estava com problema de freio? Natália, obrigada pela participação. Não.